Ela atravessa a divisa, tem problema não, vou encher de leite, vou mandar pros alemão. Equipe Voando Baixo, Curitibandos, Santa Catarina. Vou encher de leite, vou mandar pros alemão. Vou pegar babado pra largar de cinco zumbos. Vou encher de leite, vou mandar pros alemão. 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 Vou pegar babado pra largar de cinco zumbos. Vou encher de leite, vou mandar pros alemão. Vou encher de leite, vou mandar pros alemão. DJ Fernando Mix, SC. Tenta copiar, porque você chega lá. Se ficar de quatro é quatro horas de pau dentro. Chama ela pra fuder na Rave. Equipe Voando Baixo Curitibanos, Santa Catarina Curitiba 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 Vou mandar para os alemães, vou mandar para os alemães.